Olá pessoal, bom dia para vocês, tá? Boa noite, boa tarde, não sei exatamente o horário que você vai pegar esse vídeo, mas se sinta acolhido e abraçado. E veja, eu achei bem interessante a pergunta que me mandaram. Professora Keila, que decisão devo tomar? Gente, vocês não existem. Vocês querem que eu dê uma opinião sobre uma decisão que eu nem sei do que se trata? Eu estive pensando sobre isso, sobre como responder essa pergunta e tomei a seguinte decisão para lhe dar uma opinião, tá certo? Bom, veja, o que você está prestes a fazer é contra os seus valores? É contra os seus princípios? Agride sua índole, sua integridade? Então, não faça, decida pelo não. Se o que você está prestes a fazer não agride seus valores, seus princípios, sua integridade, quem você decide ser? Gente, a bondade é uma decisão, a honestidade é uma decisão. Uma pessoa que foi a vida toda honesta pode, sim, decidir ter atitudes desonestas. A bondade, a integridade, a generosidade, todos esses comportamentos são decisões. E você decide quem você é. Você é uma pessoa verdadeira, íntegra, uma pessoa que as pessoas podem confiar, você é uma pessoa, família, defina seus valores e aí você não vai ter problema com decisões. Qualquer decisão que vier à sua vida, olhando para os seus valores, você facilmente vai decidir. Se agredir sua integridade, se agredir quem você é, se agredir as escolhas que você fez para a sua vida, então a resposta é não, não faça. Pegou a visão como é fácil? Ó, o cheiro da tua professora. Dá um tapinha aí no like e vem te embora ser feliz com a gente. Você tem uma opinião contrária minha? O que você achou da sugestão que eu lhe dei? Conta aqui pra gente que eu quero saber sua opinião. Até aqui pra gente que eu quero saber sua opinião. E aí